Tu diz que vai no ABC, pra poder pegar os irmãos Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar na bala na primeira barricada Entrou na 0-1, joga fácil, mete bala Entrou na 0-2, o VG e o da Nike, o RN mete bala Tito, Broca, Navasco, o Rato e o FP E o da Pop mete bala VG e o RT, e o Fumaça mete bala Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar na bala na primeira barricada Fico bolado quando eu vejo os aremão correr Mas quando nós bater de frente eles vão se fuder Dedo fica nervoso, querendo apertar Se bater de frente vai se atrasar Do ABC já gota amarrajada, que os pulsão correu Joga fácil, tacou 60, que estremeceu Mas o recado já foi dado, eu vi só avisar Prega a nossa tropa vai atravessar Prega a nossa tropa vai se atrasar Tu diz que vai no ABC, pra poder pegar os irmãos Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Caô cagão, caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar na bala na primeira barricada Entrou na 01, joga a fase, mete bala Entrou na 02, o VG e o da Nike, o RN mete bala Tito brotar na Vasco, o rato e o FP E o da pop mete bala VG e o RT, e o fumaça mete bala Caô cagão, caô cagão, para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Vai entrar na bala na primeira barricada Fico bolado quando eu vejo os aremão correr Mas quando nós bater de frente eles vão se fuder Dedo fica nervoso, querendo apertar Se bater de frente vai se atrasar Do ABC já botamos rajada, que os pulsão correu Joga a fase, tacou 60, que estremeceu Mas o recado já foi dado, eu fiz só avisar Breve a nossa tropa vai atravessar Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o VG, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o MX, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o da Nike, vai ficar enguiçado Oi, passa o dia, passa a noite, nós tá maquinado Bateu de frente com o trem bala, vai ficar enguiçado